Olá, eu me chamo Maurício Ernica, eu sou professor da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu e minha colega Ericka Castilho Rodrigues acabamos de publicar no volume 41 do periódico Educação e Sociedade um artigo sobre desigualdades educacionais em metrópoles. As metrópoles brasileiras são profundamente desiguais e também os seus sistemas públicos de ensino são desiguais. Essas desigualdades educacionais em metrópoles vêm sendo estudadas nos últimos anos por um conjunto de trabalhos que tem se dedicado sobretudo aos casos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nós também estudamos o caso de São Paulo, estudamos o seu quinto ano, especialmente as desigualdades em língua portuguesa. Nós analisamos grupos de estudantes definidos por seu nível socioeconômico, sua raça e seu gênero. Nós estudamos os padrões das desigualdades na cidade e em distritos. Há alguns resultados que cabem ser destacados aqui. O primeiro é que, como a literatura já vem apontando, os distritos que normalmente têm o maior nível de aprendizagem para todos os grupos são, via de regra, os distritos mais centrais. Os distritos em que o nível de aprendizagem é mais baixo para todos os grupos são também, via de regra, os distritos dos extremos periféricos. No entanto, o que nós observamos, analisando as desigualdades dentro dos distritos, é que os distritos onde o nível de aprendizagem é maior também são, normalmente, os distritos onde as desigualdades são mais acentuadas. E os distritos onde o nível de aprendizagem é mais baixo também são, normalmente, os distritos onde as desigualdades são menores. Há poucos distritos na cidade que combinam uma maior aprendizagem com menores desigualdades. Esses distritos são localizados, normalmente, nas áreas intermediárias entre a região central e os extremos periféricos, em regiões habitadas, sobretudo, pelas classes médias de São Paulo. Um outro resultado que nós gostaríamos de destacar diz respeito ao padrão que essas desigualdades assumem. Na cidade como um todo, há um padrão assim. Em todos os níveis socioeconômicos, nós encontramos uma mesma ordem do nível de aprendizagem dos grupos. Então, o grupo que tem a maior aprendizagem em língua portuguesa no quinto ano, em todos os níveis socioeconômicos, é o grupo das meninas brancas, seguida das meninas pardas. Depois, os meninos brancos, os meninos pardos, as meninas pretas e, por fim, na situação de maior desvantagem, os meninos pretos. Essa ordem, ela se mantém ao longo dos níveis socioeconômicos, no entanto, conforme o nível socioeconômico aumenta, todos os grupos têm o seu nível de aprendizagem também elevado. Ao longo dos distritos, essa ordem se mantém, muito embora, ora, a aprendizagem fique mais baixa, as desigualdades entre eles ficam menores, ora, o nível de aprendizagem fica mais alto e as desigualdades aumentam. A principal variação, no entanto, que nós encontramos ao longo dos distritos, é a variação dos resultados de aprendizagem do grupo das meninas pretas. Quando nós analisamos os distritos que são mais desiguais, a gente nota que as desigualdades têm um forte componente racial, prejudicando as meninas pretas e os meninos pretos. E nesses distritos, as meninas pretas têm resultados mais próximos dos meninos pretos. Por sua vez, quando nós analisamos os distritos que são mais equitativos, nós observamos que os meninos pretos continuam sendo o grupo com a situação de maior desvantagem. E aí, as meninas pretas, elas têm uma aprendizagem maior, elas se distanciam dos meninos pretos e se aproximam dos meninos pardos e brancos. Esses resultados são resultados que confirmam parcialmente o que a literatura vem apontando e que nós pretendemos que eles contribuam para entendermos a estrutura de distribuição desigual do direito à aprendizagem na nossa cidade de São Paulo e nas metrópoles brasileiras. convidamos vocês, então, a ler o artigo que está disponível na página do periódico Educação e Sociedade no Cielo.